Bom dia, amados filhos e filhas, bem-vindos, bem-vindas a esta celebração eucarística, você que nos acompanha aí pelos meios de comunicação no Facebook, no Youtube, de outros meios, eu peço que antes de nós iniciarmos a Santa Missa, você possa compartilhar aí com seus amigos, amigas, familiares, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela presença do Senhor na Sua Santa Palavra, na Sua Santa Eucaristia. Vou fazer aqui a minha parte, compartilhar aqui na minha página também, e eu peço que vocês façam o mesmo. Lembrando que você pode também nos acompanhar com a liturgia eucarística, então pegue a sua liturgia diária, depois vamos rezar a liturgia eucarística dentro de dois meses, você pode estar nos acompanhando depois com as respostas aí na sua casa. Peço, espero que eles possam também ir compartilhando aí, e compartilhando com as pessoas, né? Muito bem. Hoje a nossa Santa Missa será rezada a intenção da saúde da Hermínia Cantador Balamiruti, uma intenção colocada ontem, né? Hoje também quero realizar o quinto dia de falecimento da Gisele, o incidente de carro no dia 20. Também colocamos as intenções que vocês trazem, né? Nas mensagens abaixo. De maneira especial quero colocar também o elenco de nossos fiéis aqui na nossa paróquia, dos nossos dizimistas, sobre o altar do Senhor. E hoje, de maneira muito especial, queremos rezar na intenção do nosso país, do nosso povo, que tem vivido essa calamidade, esse momento de grande dificuldade, então que essa Eucaristia possa nos alcançar em nossas misérias, em nossas fraquezas, sejamos nós iluminados, né? Pela presença do Senhor que sempre nos alcança a cada Eucaristia. Vamos colocando as suas intenções na Santa Missa. Estamos aí com 32 pessoas nos acompanhando. Dando um tempo que vocês possam compartilhar antes de nós iniciarmos a nossa Santa Missa. Canteiros, chegando de entrada, iniciando esta Eucaristia. Vós, que tem de ser, divide as águas, Eis o dia da salvação. Eis o dia da salvação. Ao Pai, voltemos, outros andemos. Eis o dia da salvação. Vós, que tem de ser, divide as águas. Vós, que tem de ser, divide as águas. Vós, que não tentes com que pagar, Vide viver com a alegria. Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Ao Pai podemos, o dos andeus Eis o tempo de conversão Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça e a paz de Deus, nosso Pai E de nosso Senhor Jesus Cristo Na comunhão do Espírito Santo Esteja sempre conosco Bendito seja Deus que nos reuniu o amor de Cristo Amado Filho, amado Filho Você que nos acompanha nesta Eucaristia Na onde você estiver Eu peço que você fique de pé E nesse momento se coloque na presença do Senhor Misericordioso Peçamos aí que rios de água viva Rios de misericórdia Possa ocorrer no seu coração Nos purificando dos nossos pecados Para bem podermos participar Dos seus santos mistérios Senhor, que na água do Espírito Santo Nos regenerastes a Vossa imagem Tente piedade de nós Senhor, tente piedade de nós Cristo, que enviais o Vosso Espírito Santo Para criar em nós um coração novo Tente piedade de nós Cristo, tente piedade de nós Senhor, que nos tornastes participantes Do Vosso corpo e do Vosso sangue Tente piedade de nós Senhor, tente piedade de nós Deus, Deus Todo-Poderoso Tente compaixão de nós Verdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Floreiros Ó Deus Que a fiel observância Dos exercícios cuaresmais Prepare o coração Dos Vossos filhos e filhos Para acolher com amor O mistério pascal E anunciar ao mundo a salvação Por nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Então nesse momento Você pode se sentar Se aconchegar no seu sofazinho Onde você está Para poder acompanhar A Palavra de Deus Se você tiver a liturgia diária Então pode pegar para acompanhar Se você tiver a liturgia diária Também no seu celular Pode acompanhar ali A liturgia da Palavra de Deus Leitura da profecia de Ezequiel Naqueles dias O anjo fez-me voltar Até a entrada do templo E eis que saia a água De sua parte subterrânea Na direção leste Porque o templo Estava voltado para o oriente A água corria Do lado direito do templo A sul do altar Ele fez-me sair pela porta Que dá para o norte E fez-me dar Uma volta por fora Até a porta que dá Para o leste Onde eu vi a água Chovando Do lado direito Quando o homem saiu Na direção leste Tendo uma corda De medir na mão Mediu quinhentos metros E fez-me atravessar a água Ela chegava nos tornozinhos Mediu outros quinhentos metros E fez-me atravessar a água Ela chegava-me aos joelhos Mediu mais quinhentos metros E fez-me atravessar a água Ela chegava-me à cintura Mediu mais quinhentos metros E era um rio Que eu não podia atravessar Porque as águas Haviam crescido tanto Que se tornaram um rio Impossível de atravessar A não ser a nada Ele me disse Viste, filho do homem Depois fez-me caminhar de volta Pela margem do rio Voltando Eu vi junto à margem Muitas águas De um lado E do outro lado Do rio Então ele me disse Esta água corre Para a região oriental Desce para o vale do Jordão Desenvolta as águas salgadas No mar E elas se tornarão saudáveis Onde o rio chegar Todos os animais Que ali se movem Poderão viver Haverá peixes em quantidade Pois ali desenvolvam as árvores Que trazem saúde E haverá vida Onde chegar o rio Nas margens Junto ao rio De ambos os lados Crescerá toda espécie De árvores frutíferas Suas folhas Rolucharão E seus frutos Jamais se acabarão Cada mês Dará novos frutos Pois as árvores Que banham as árvores Saem do sanguário Seus frutos Servirão de alimento E suas folhas Serão remédia Palavra do Senhor Demos graças a Deus Salmo 45 Conosco está o Senhor O nosso refúgio É o Deus De Jacó Onde você estiver Repita cantando Conosco está o Senhor Conosco está o Senhor O nosso refúgio É o Deus De Jacó O Senhor Para nós Em refúgio Ligou Sempre pronto Mostrou-se Um socorro Na angústia Assim não tememos Se a terra Se a terra Estrevesse Se os montes Desabam Caindo nos mares Conosco está o Senhor Conosco está o Senhor Do universo O nosso refúgio É o Deus De Jacó Os braços De um rio Vem trazer alegria A cidade de Deus A morada do Altíssimo Quem a pode abalar Deus está no seu meio Já bem antes da aurora Ele vem ajudá-lo Conosco está o Senhor Do universo O nosso refúgio É o Deus De Jacó Conosco está o Senhor Do universo O nosso refúgio É o Deus De Jacó Vem te ver Contemplar Os prodígios De Deus E a obra Estupenda Que fez O universo Conosco está O Senhor Do universo O nosso refúgio Cria em mim Um coração Que seja puro Dá-me de novo A alegria De ser salvo Louvor Amor e glória De ser salvo Cristo Palavra 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 De Deus O Senhor Esteja Composto Ele está No meio de nós Proclamação O evangelho De Jesus Cristo Segundo João Glória A vós Senhor Houve uma festa Dos judeus E Jesus Foi A Jerusalém Existe Em Jerusalém Perto Da porta Das ovelhas Uma piscina Com cinco Córticos Chamada Betsai Em Hebraico Muitos doentes Ficavam ali Deitados Cegos Colços E paralíticos De fato O anjo Descia De vez em quando E movimentava A água Na piscina E o primeiro doente Que ali entrasse Depois do gordulhar Da água Ficava curado De qualquer doença Que tivesse Aí se encontrava Um homem Que estava doente Havia Há trinta e oito Anos Jesus Viu Um homem Deitado E sabendo Que estava doente Há tanto tempo Disse Queres Ficar curado O doente Respondeu Senhor Não tem Ninguém Que me leve A piscina Quando a água É agitada Quando estou chegando Outro Entra Na minha frente Jesus Diz Levanta Pega Tua cama E anda E anda No mesmo instante O homem Ficou curado Pegou na sua Campa E começou A andar Ora Quem é Quem é que te disse Pega Tua cama E anda O homem Que tinha sido curado Não sabia Quem fora Pois Jesus Tinha se afastado Da multidão Que se encontrava Naquele lugar Mais tarde Mais tarde Jesus Encontrou O homem No tempo E lhe disse Eis que estás Curado Não Voltes A pecar Para que Não te aconteça Coisa pior Então O homem Saiu E contou Os judeus Que tinha sido Jesus Que o havia Curado Por isso Os judeus Começaram a perseguir Jesus Porque fazia ali Tais coisas Em dias de sábado Palavra Da salvação Glória 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 Senhor Mais uma vez Pode se sentar Para meditarmos juntos Nesta bela palavra Onde o Senhor O use De maneira Muito especial Que é adentrar A cada coração A cada coração Que se abre Para esta palavra A pergunta De Jesus A este inferno Foi muito clara Querem ser curado? Né? Ao invés De ele responder Ele ficou Inventando Desculpas Né? Olha Ninguém me leva Ninguém me ajuda Isso me faz Lembrar Que muitas vezes Nós também Nos acostumamos Com a nossa situação De pecado Com as nossas Miseries Com as nossas Sujeiras E aí Vem tantas Desculpas Para permanecer Na condição De pecador Mas diante De Jesus Não é possível Ter desculpas Ele nos convida A nos levantarmos De toda a nossa Paralizia De todo o pecado Que temos Paralisado Diante da graça Então levanta-se Toma a sua E anda Então nesse dia Bela Que o Senhor Nos presenteou Mais uma vez Né? Hoje de manhã Contemplando a beleza Do céu Né? O sol Nossa Senhora Que presente É um bom dia É um convite A contemplar A nossa glória Então deixem-se Irmão Irmã Nesse tempo De quarentena Nesse tempo De estar reservado Em sua casa Deixe que a luz E o sol Entra em sua casa Abra as janelas Em sua casa Abra a porta Convide o sol Para que entre Né? Nesse tempo Veja como férias Não é férias Né? Não é tempo De dormir Ouvimos a palavra Na segunda leitura De domingo Né? Levanta Porque dormes Né? É tempo De vigilância Tempo de oração Tempo de cuidar Com a família Né? Tempo de arrumar Algumas coisas Que há tanto tempo Você reclama Que não tem tempo Para arrumar Agora tem bastante tempo Então arruma Né? Se agente Se organiza Levanta Desde que o medo As angústias Te paralisa E assim E assim como ouvimos Hoje na palavra Né? Assim com essa imagem Né? Do profeta Ezequiel Nesse rio que Prova do lado Direito do tempo Nós podemos Reconhecer aqui A imagem Do Cristo Crucificado Né? Do seu lado aberto Do seu lado direito É Transpassado Jorra água E sangue E Somos banhados Dessa graça Que começa Ali pequena Né? Mas que vai se Tornando abundantes E vai alcançando Todos os confins Da terra Mergulhados Na graça de Deus Na qual não temos Como passar Né? Sem não nos banharmos Inteiramente nela Né? Peçamos que o Senhor Nesta manhã Possa Enradiar Em nosso coração A sua luz A graça Da fé Para que Empanhados Dessa água Batismal Possamos Cada dia Ser renovados Em nossa fé Como cantamos Né? O refrão Conosco Está o Senhor No universo O nosso refuso É o Deus de Jacó A palavra é muito clara Não é qualquer Deus Que está conosco É o Deus de Jacó É o Deus de Israel É o Deus da promessa É o Deus que cadeia conosco Por isso Levantem-se da sua realidade Para dizer Levantem-se do seu livro Levantem-se da sua Precursos Levantem-se da sua Depressão E reconheçam É o Senhor Jesus Também este homem Que foi curado Não sabia Quem era Jesus Mas depois Ele foi encontrado Deixe-se encontrar Pelo Senhor Deixe-se encontrar Por esta graça Que é o encontro Pessoal Com nós Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Esteja louvado Irmãos e irmãs O batismo É uma corrente De água viva Fonte de luz De ressurreição E dom do Espírito Santo Peçamos a Jesus Que nos revele Este mistério Dizendo a cada vez Filho de Deus Ouvi-nos Por todas as igrejas Particulares E suas paróquias Para que cada uma delas Lembre aos seus fiéis Que ser cristão Não é só ser batizado Oremos Filho de Deus Ouvi-nos Por aquelas regiões Do globo Onde falta água Para que os responsáveis Desses países E nações Encontrem resposta Para tão grave problema Oremos Filho de Deus Ouvi-nos Pelos reneios Que se preparam Para o batismo Para que a mudança Da água E dos donos Do Espírito Santo Os façam dar frutos Saborosos Toda a vida Oremos Oremos Filho de Deus Ouvimos Pelos enfermos Cervos Poços E paralíticos Para que também Eles possam Ouvir a voz De Jesus E por ele Sejam curados Os seus males Oremos Filho de Deus Ouvimos Por mim O paro Nesta paróquia São Pedro Todos Nossos paroquianos Pelos Padres Da nossa Diocese Pelo nosso Bispo Noide Milson Pelo nosso Papa Francisco E todos E todos os pastores Do povo Para que Oso Encontre Em Deus Seu refúgio E um dia Se aleve Com ele Na eternidade Oremos Filho de Deus Ouvimos Senhor Jesus Filho de Deus Fazer que as raízes Da nossa fé Mergulhem bem fundo Na vossa água Viva Vós que sois Deus Com o paro Da unidade Do Espírito Santo Avem Podemos Neste momento Abar Nos preparar Para O ofertório Da onde você está Irmão Irmão Irmã Da onde você está Faça A tua oferta Oferte No altar Do Senhor A sua vida Sua família Sua esperança Acompanhe-nos Com o coração Com o Senhor Amém Amém Bendito sejais Deus Universo Pelo pão Que recebemos Na vossa Amundade Fruto da terra E do trabalho Humano E que agora Vos apresentamos E para nós Irá Comar-se Pão Da vida Bendito Seja Deus Para Sempre Pelo mistério Dessa árvore E esse vinho Possamos Participar Da divinidade Do nosso filho Que assumiu A nossa vida Amém Amém Bendito Sejais Senhor Deus Universo Pelo Rio Que recebemos De vossa Bondade Fruto Da videira E do trabalho Humano E que agora Vos apresentamos E para nós Irá tornar-se Vinho De salvação Bendito Seja Deus Para Vossa De coração Cumprido Humilde Sejamos Senhor Acolhidos Vos E seja Nosso Acolhidos Tal modo Oferecido Que Vos Agrade Senhor Vos 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 Orai Irmãos e Irmãs Para que levando ao lugar As alegrias E as fadigas De cada dia Nos disponhamos a oferecer Um sacrifício Aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Recebe-se Em novo Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do Senhor Para o nosso bem E de toda Santa igreja Nós Nós Nos oferecemos A Deus Os Ovos Que nos Destes Para que Estes Sinais Que manifestam Vossa solicitude Para Conosco Nesta Vida Seja um remédio Para a vida Eterna Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosto Ele Está Amém De nós Corações Ao alto O nosso Coração Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor E nosso Deus É o nosso Dever E nossa Salvação Na verdade É justo E necessário É nosso Dever E salvação Dar-nos Graças Sempre E em Todo Lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo Poderoso Pela Penitência Da claresta Corrigir Nossos Viscos Elevar Nossos Sentimentos Fortificais Nosso Espírito Fraterno E nos Garantir Uma Eterna Recompensa Por Cristo Senhor Nosso Por Ele Os Anjos Celebram Vossa Grandeza Os Santos Proclamam Vossa Glória Concedem-nos Também A Nós Associados Os Seus Vovores Dizendo A Uma Só Voz Santo 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 Senhor Deus Universo O Céu E A Terra Proclamam Vossa Glória Osana Das Alturas Bendito Que Veja Em nome Do Senhor Osana Nas Alunas Na Verdade Ó Pai Vos Sois Santo E Fonte De Toda Santidade Santificai Deus Estas Oferezas Derramando Sobre Elas O Vos Espírito A Vinde Que Se Tornem Para Nós O Corpo E O Sangre De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso E Estando Para Ser Entregue E Abraçando Livremente A Paixão Ele Tomou O Pão Deu Graças E o Partiu E o Deu Aos Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Comer Isso É o Meu Corpo Que Será Entregue Por Vós Do Mesmo Modo Ao Fim Da Ceia Ele Tomou O Cálice Em Suas mãos Deu Graças Novamente E o Deu Aos Seus Recípulos Dizendo Tomai Todos E Bebê Este É o Cálice Do Meu Sangre O Sangre Da Nova E Eterna Deus Que Será Derramado Por Vós Por Todos Para A Redição Dos Pecados Fazer Isto Em Memória De Mim Eis o Mistério Da Fé Salvador do mundo Salvai-nos Vós Vós Nos Libertaste Pela Cruz E Ressurreição Celebrando pois A Memória Da Morte E Ressurreição Do Vosso Filho Nós Vos Oferecemos Ao Pai O Pai Pão Da Vida E O Cálice Da Salva E Vos Agradecemos Porque Vos Tornássemos Dignos De Estar Aqui Na Vossa Presença E Vos Reverem E Nós Vos Suplicamos Que Participando Do Corpo e Sangre De Cristo Sejamos Reunidos Pelo Espírito Santo Num Só Corpo Lembrai-nos Ó Pai Da Vossa Igreja Que Se Faz Presente Pelo Mundo Em Que Ela Cresce Na Caridade Com Papa Francisco Com Vosso Bispo Edilson E Todos Os Ministros Do Vosso Povo Lembrai-nos Também Dos Vossos Irmãos E Irmãs Que Morreram Na Esperança Da Ressurreição E Do Dia De Falecimento De Gisele E De Todos Que Partiram Desta Vida Acolhe-nos Junto A Vós Da Luz Da Vossa Faça Enfim Nossos Pedidos Tenho De Piedade De Todos Vós E Dai-nos Participar Da Vida Eterna Com A Virgem Maria Mãe De Deus Com São José Se Esposo Com São Apóstolos E Todos Que Neste Mundo Vos Serviram A Fim De Vos Louvados E Glorificados Por Jesus Cristo Vos 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 Por Cristo Como Cristo E Em Cristo A Vós Deus Pai Todo Poderoso Na Unidade Do Espírito Santo Toda Honra E Toda Glória Agora E Para Sempre Amém O Senhor Nos Comunicou O Seu Espírito Com A Confiança Liberdade De Filhos E Filhas Juntos E Ganhos Pai Nosso Que Estás No Céu Santificado Seja O Vos Vos Veia Nós O Vos Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pou Nosso De Cada Dima Nos Da O Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos Aqueles Têm Ofendido E Não Nos Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai-nos Do Mal Livrai-nos Todos Os Padres Ó Pai E Dai-nos Hoje A Vossa Paz Ajudados Pela Vossa Misericórdia Sejamos Sempre Livres Do Pecado E Protegidos De Todos Os Perigos Enquanto Viver A Esperança Aguardamos A Vida Do Cristo Salva Vosso É O Reino O Poder E A Glória Para Sempre Senhor Jesus Cristo Dizeste Ao Vosso Apóstolo Eu Os Deixo A Paz Eu Os Dou A Minha Paz Não Olheis Nossos Pecados Mas A Fé Que Anima Vossa Igreja Dai-nos Segundo Vosso Resenso A Paz E Unidade Vós Que Sois Deus Com Pado E Espírito Santo Amém A Paz Senhor Esteja Sempre Convosto O Amor De Cristo Nos Um Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Tente Piedade De Nós Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Tente Piedade De Nós Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Do Dá-nos A Paz Esta orião do Coro e Sangue de Jesus O Cristo Senhor Nos Que Vamos receber O Siva Nesta Vida E Para Vida Prova E Vida Como O Senhor É Bom Feliz Que Ele Encontra O Seu Refuso Eis O Cordeiro De Deus Que Tira O Pecado Senhor Digo Que Creio Em Minha Morada Mas Dizei Uma Palavra E Serei Santo E H DIP 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 Convido você, meu amado, minha amada, de onde você está a fazer a sua comunhão espiritual. Pedindo assim que a graça do Cristo venha irradiando o seu coração de alegria e paz. Repita comigo. Eu que zé, meu Senhor, recebemos com aquela pureza, humildade e devoção, com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento. Vinde ao menos, espiritualmente, ao meu coração. Ó Jesus, sou o bem e doce amor meu. Inflamai-me o coração, a fim de que esteja para sempre abraçado em Vosso amor. Amo. 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 O ponto de Deus, né? O ponto de Deus. 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 O ponto de Deus.